Autosomontagens e concertos E Autofalantes Ultravox Apresentam F-250 Cobiçada Aqui toca Forte Para todo o Brasil Sinta a pressão Tá procurando qualidade Você achou Autosomontagens e concertos Aqui a qualidade fala mais alta F-250 Cobiçada Aqui toca forte F-250 Cobiçada A mais pura pressão sonar Pra você A mais pura pressão sonar Hahahaha Auto, som, montagens e concertos RAP 250 cobiçada Aqui toca forte DJ Michael O DJ do som automotivo Auto, palanques, ultra box RAP 250 cobiçada Batendo forte Colocado do jeito que você gosta Auto, palanques, ultra box PSA Auto, palanques, ultra box Loja e leider alguém tätä Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, será que você aguenta? Ha! Eu acho que você não aguenta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri DJ Maicon ao vivo, a qualquer momento na sua cidade ou na sua festa. Ligue agora, 6599568758. DJ Maicon. Ligue agora, 6599568. DJ Maicon. Ligue agora, 6599568. DJ Maicon. Autos, som, montagens e concertos. Ligue agora, 6599568. DJ Maicon. Ligue agora, 6599568. DJ Maicon. O DJ do som automotivo. Vem batendo forte, em todo o Brasil. Ligue agora, 6599568. DJ Maicon. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Ou noventa e quatro três quatro dois um vinte e um vinte e seis Música Rap duzentos e cinquenta cobiçada Música 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 Boa noite, nós vamos cantar hoje, nós vamos partar hoje, eu tenho uma nova música, eu apresento para você, Oh Like A Like A, That's right, Oh Like A Track, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, with me, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, one more time, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, once again, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, everybody right now, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, with me, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, alright! RAP250 COBIÇADA DJ Michael, o DJ do som automotivo, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, with me, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, one more time, Oh Like A Like A, I do it like it's rock, once again, Oh Like A, I do it like it's rock, just you! The Seagr pot is rock, even if yo already went east, I do it like it's rock, one more time, oh Like A Like A Like A Like A Like A, I do it like it's rock, like I do it like it's rock, like I do it like me, Oh Like A Like A Like A... Outto Som Montagens E Concertos A Like A Like A Like A Like A Rome, Ibiza, New York, Miami, Rio Ibiza, 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 Ibiza Música London, Ibiza, 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 Ibiza Música Serra 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o meu chão, a filosofia. A freak como eu só precisa infinito. Relax, take your time. And take your time to trust in me. And you will find infinity, infinity. And take your time to trust in me. And you will find infinity, infinity. And time goes by, so naturally. While you receive, infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me, just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me. And you will find infinity, infinity, infinity. And take your time to trust in me. And you will find infinity, infinity. And take your time to trust in me. 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 All alone in the darkness And the way back home are endless Cause this light is out of fire That is one desire That is one desire One desire He is still in love in the darkness And the way back home are endless Cause this light is out of fire That is one desire There's a very close in his veins Against him free Wishes for this helpless night situation Gonna ease back home The very worst is war I'm He is still all alone in the darkness And the way even hope are endless Cause his life is out of fire That is one desire One desire That is one desire He is still all alone in the darkness And the way even hope are endless Cause his life is out of fire That is one desire Here, toca forte Sex in the house Autos ou montagens e concertos 94-9179-6179 Sex in the house Sex in the house Did you know that? Jess emergencies Himself FORÁN And they are not escaping Or Given that Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Here we go! Hey girls, hey boys Hey girls, hey boys Hey girls, hey boys Superstar DJ Here we go! Hey girls Hey boys Superstar DJ Here we go! Go, 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 go DJ Maicon ao vivo A qualquer momento na sua cidade Ou na sua festa Ligue agora 6599568758 DJ Maicon Aqui nós vamos Ei, girls Ei, boys Supertalk DJ Aqui nós vamos Ei, girls Ei, boys Supertalk DJ Here we go F-250 Cobiçada 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 Tchau.